Música Queridos líderes e professores do Ministério da Criança, Semana Santa é uma data especial em que muitos pensam em passear, divertir, tirar férias, mas a Igreja Adventista do sétimo dia há mais de 40 anos tem dedicado nesta data a compartilhar o imenso amor de Jesus para as pessoas. Por isso, mais uma vez, neste ano estaremos envolvidos no projeto de Semana Santa entre os dias 19 a 27 de março. O Ministério da Criança da Divisão Sul-Americana tem preparado um material muito interessante para que nossas crianças possam desfrutar desta semana. Aqui vocês podem ver o material que é o livreto que contém os temas para cada dia e também terão um caderno de atividades para que as crianças possam fazer as suas atividades a cada dia. Este material é uma proposta de evangelismo para ser realizado durante o período de semana do Calvário. Os temas do dia baseiam-se no programa idealizado para os adultos, adaptado para crianças. E o tema é compaixão. A proposta é que cada reunião seja um momento prazeroso com atividades totalmente desenvolvidas para aproximar o público infantil de Jesus, o maior exemplo de compaixão. Por isso, vai-se desenvolver os temas Compaixão pela humanidade Compaixão pelos incuráveis Compaixão frente à morte Compaixão pelos imperdoáveis Compaixão pelos que choram Compaixão pelos maltratados Compaixão pelos perdidos Compaixão sem limites Cada tema terá atividades bem interessantes para que cada criança possa fazer Sem dúvida Eles gostarão muito Nossa proposta é que o começo dessa Semana Santa seja nos pequenos grupos Fazendo um programa bem exclusivo para as crianças Terminando o final de semana na igreja Juntando todas as crianças que estavam assistindo nas casas Também podemos fazer este programa em escolas, bairros e outros lugares Com a finalidade de compartilhar Jesus aos outros Convidamos a que sejam parte deste programa ou este plano evangelístico Pode até ser a sua primeira vez Anime-se Também animamos aos adolescentes a participarem e dirigir com alegria este programa Para as crianças Ou então ajudar no que seja necessário Lembrem que após esta Semana Santa É recomendável abrir um clube de aventureiros ou desbravadores Se o bairro ou a igreja não os tem E também Convidar as crianças a participarem após a Semana Santa Das classes bíblicas Que elas seguirem aprendendo da Palavra de Deus Querido professor, líder, muito obrigada Por sua dedicação E porque sem dúvida fará tudo o possível Para que esta próxima Semana Santa Seja uma benção Em primeiro lugar Para você E para todos os que estarão na sua liderança Que Deus os abençoe grandemente E fiquemos em oração Para que este projeto seja para a glória de Deus E para que muitos possam conhecer e imitar a este Jesus Que mostrava compaixão a cada dia Minhas primeiras palavras a vocês são de agradecimento Pois se vocês estão assistindo este vídeo É porque vocês se dispuseram e aceitaram o desafio De participar da Semana Santa de 2016 Todos vocês têm conhecimento dos dois grandes evangelismos Que a Igreja Adventista organiza durante o ano O primeiro Este agora que vamos participar A Semana Santa E depois o outro A Semana da Colheita em Novembro Colhendo os frutos já plantados Nesta Semana Santa Este vídeo que preparamos Tem como objetivo Ajudar vocês a tornar o material escrito Um pouco mais prático Vocês verão os materiais Vocês verão o cenário Vocês assistirão também Uma dramatização feita de forma natural Com as crianças ali na hora E será uma forma de tornar o material Mais próximo da sua realidade Nosso lembrete a vocês É de que o período de oração Que antecede a Semana Santa Que vai de 18 de Fevereiro até dia 27 Seja um período que vocês envolvam As crianças e os adolescentes Cada um vai escolher um amigo para orar Tanto a criança quanto o adolescente Será esse amigo que eles irão convidar Para a Semana Santa Eu espero que cada criança e adolescente Se envolva não somente na sua classe Mas os adolescentes também Possam ajudar as crianças No desenvolvimento das histórias E quero deixar com vocês Nestas minhas últimas palavras A promessa de Josué 1,9 Que diz Deus diz a todos nós Não te mandei eu Se forte e corajoso Não temas Nem te espantes Porque eu sou contigo Por onde quer que fores Que o seu programa de Semana Santa Seja uma bênção Não somente pela sua dedicação Que já está aí comprovada Mas porque o Espírito Santo Vai acompanhar a cada uma de vocês A cada um de vocês E vocês verão muitos frutos Entre as crianças Entre os adolescentes Que conheceram a Jesus E a verdade A partir deste programa Um bom programa a todos vocês Compaixão Esse é o tema Proposto para o evangelismo infantil De Semana Santa para 2016 E o proposto é que a cada dia As atividades sejam muito prazerosas E significativas para as crianças Para isso Precisa seguir um roteiro sugestivo Que eu quero apresentar Para vocês agora Preparação É a parte inicial Do programa de cada dia À medida que as crianças chegam Elas farão uma atividade artística Que ajudará a compor o cenário E eu quero falar um pouquinho Desse cenário com vocês agora Devem fazer um painel Com as letras da palavra Compaixão Elas devem ser de um tamanho grande Para que a cada dia No momento da preparação As atividades propostas Sejam coladas Sobre a letra Até completarmos os oito dias E termos completa a palavra Compaixão O segundo momento O segundo momento É a aproximação É a recepção As boas-vindas E o estabelecimento das regras Para o programa É um momento também De se usar de maneira criativa Atividades prévias Para despertar o interesse Pela história bíblica A ser trabalhada nesta noite No terceiro momento Da programação geral De cada noite É a adoração É um momento de louvor E de oração Todos os dias Ter um momento De fazer os pedidos Os agradecimentos Interceder E cantar louvores ao Senhor Com antecedência Ter tudo preparado Os louvores Muito bom Se tiver um louvor tema Para cada noite Ser repetido Para que possa gravar A mensagem Desta semana especial Na cabecinha De cada criança O quarto momento É a atenção Esse é o momento Em que Eu considero ser Um dos mais importantes As crianças Terão nas suas mãos A bíblia E é bom Que elas tenham Se você em sua igreja Não pode oferecer Avise com antecedência Para que as crianças Tragam sua bíblia E um marca texto Para que possam Marcar a cada noite A passagem bíblica Da história A ser contada O quinto momento É a explicação O que acontece Nesse momento É o momento Da história bíblica É o ponto central Da reunião De cada noite E para finalizar O momento da reflexão Esse é o momento Do apelo É o momento De aplicar Aquilo que foi aprendido Com a história bíblica De cada noite E lembre-se Sempre termine com oração E fazendo uma propaganda Da programação Do dia seguinte Para todas as crianças E que eles tragam Cada dia mais convidados Vamos ao primeiro dia Compaixão pela humanidade E a atividade De preparo Para o tema Dessa noite Vai envolver Gravuras De pessoas diferentes Do mundo As crianças Terão a oportunidade De escolher Uma figura De pessoas De outros lugares Do mundo E descrever características Que as diferenciam Como cor da pele O tipo do cabelo A vestimenta Que estão usando E depois dessa conversa Vamos colocar Para as crianças Que embora Sejam todas diferentes Deus ama todas Como elas são E então Cada criança Terá a oportunidade Como eu vou demonstrar agora De colocar As gravuras Que escolheram E colar Na primeira letra No nosso painel No cenário Da palavra Compaixão E após essa parte De preparo Vem então A parte de aproximação É o momento Em que a cada noite Nós teremos Uma brincadeira criativa Que aproxima As crianças Do tema bíblico E na primeira noite Nós vamos espalhar Pela sala Fichas Com palavras Que são Antônimos E sinônimos Da palavra Compaixão Escondemos as fichas E pedimos Que as crianças Procurem Ao encontrar A dinâmica É Que elas Joguem numa lixeira Todas as palavras Que são Antônimas Da palavra Compaixão E que colhe Na primeira noite Ao lado do painel As palavras que são Sinônimas Da palavra Compaixão Terminando essa parte Nós vamos então Ter um momento De louvor E de oração Com as crianças Após os cânticos E a oração É a parte De marcação De texto bíblico A cada noite As crianças vão marcar Como marca texto A passagem bíblica Da história Da noite Após a leitura Do texto E a marcação Então vem a parte De explicarmos Com alguma atividade A história bíblica Da noite E na primeira noite Na compaixão Pela humanidade Nós temos aqui Figuras como A matéria-prima Que é o cacau Que foi transformado Em chocolate O lápis Antes de ser lápis É uma madeira Passa pela transformação O vidro Que tanto nós utilizamos Antes Era areia E o texto bíblico E a história da noite Conta a história Da transformação De um homem Que foi transformado Também Pelo amor de Jesus E nós agora Vamos assistir Uma apresentação Com a professora Eleni De como contar Essa história De Zaqueu Sem o preparo Prévio Sem ensaio de falas Professores Chegou a hora Da história Nós vamos agora Simular Uma dramatização De forma improvisada Com a história De Zaqueu Se preparem Porque agora Tudo pode acontecer Porque são crianças Que não tem papel decorado Foram pegas na hora Como estas daqui Elas foram escolhidas Até dentro As visitas Eu vou narrando a história Dizendo o que elas precisam falar Então Fiquem à vontade aí Nós aqui Eu já vou chamar as crianças Daqui a pouco Vou iniciar a história E vamos ver o que vai dar Jesus estava De Jerusalém Indo para Jericó Lá na cidade de Jericó Havia um homem Que já tinha ouvido Falar de Jesus E eu vou chamar aqui O Zaqueu Pode vir Zaqueu? Ah O Zaqueu nunca tinha Encontrado com Jesus Mas ele gostava muito De Jesus Mesmo sem ter conhecido E ele planejou Um jeito de ir até A multidão Eu vou chamar a multidão Que já foi escolhida Pode levantar Zaqueu? Em pé isto Vamos chamar a multidão agora E Jesus também Jesus estava caminhando Pregando E aqui o espaço é pequeno Mas nós vamos assim Nos organizar Você é bem pequenininho Né Zaqueu? Pode vir Jesus Jesus estava aqui pregando Ele estava falando Para as pessoas Amarem Os inimigos Enquanto Jesus falava Zaqueu que queria muito Ver a Jesus Tentava se aproximar Da multidão Será que a multidão Deixava ver Jesus? O que será que eles falavam? Quem era Zaqueu? Ah Zaqueu era um cobrador De imposto Chefe dos maiorais E ele Quando cobrava imposto Que pagava Isso Olha Ele está dizendo Que ele é um bandido Bandido por que hein? Vocês vão deixar Jesus Ele vê a Jesus Jesus pregando Eles não queriam E olha aqui Olha Zaqueu tão pequeno Isso Fala de novo Isso E olha aqui Será que essa brechinha Ele vai conseguir? Sai para lá Zaqueu não conseguiu ver a Jesus E você está triste Zaqueu? Está muito triste? Enquanto isso A multidão estava interessada Ouvindo Jesus falar E ele teve uma ideia Que ideia você teve Zaqueu? Subir numa árvore Subir numa árvore? Por que você vai subir numa árvore? Para ver Jesus Para ver Jesus Ah Nossa A árvore estava mais à frente Ele está tentando Porque a roupa é grande Né? Como é que ele vai subir Com uma roupa comprida Na árvore? Mas ele conseguiu Subir na árvore E ele ficou ali Bem Isto Vamos ajeitar a roupinha dele Ele ficou bem escondidinho E Jesus começou a caminhar Em direção à árvore Quando eles estavam Passando embaixo da árvore Uma coisa que Zaqueu Não esperava Aconteceu O que será que aconteceu? O que será? Jesus fez o que? Olhou para cima E o que será que Jesus Falou para Zaqueu? Desce depressa Hoje eu vou pousar na sua casa Olha que legal Desce depressa Por eu vou pousar na sua casa E o Zaqueu O que que ele fez Zaqueu? O que que você fez Zaqueu? Correu E ficou feliz Ah será que ele até Não deu um abraço em Jesus? De alegria Nossa Porque quando Um judeu convidava Se convidava Para ir na casa Do outro judeu É porque eles eram Muito amigos E sabe o que aconteceu? Lá na casa de Zaqueu Vamos ficar aqui Um pouquinho Isto Lá na casa de Zaqueu Jesus ficou Feliz Comeu com ele E ele ficou Tão encantado Com que ele conheceu Sobre Jesus Que ele prometeu Fazer alguma coisa Né? O que que você prometeu Zaqueu? Fazer pra Jesus O que que você prometeu? Ah eu dou a metade dos meus bens Fala Eu dou as metade dos meus bens E tudo que eu roubei das pessoas E tudo que eu roubei das pessoas Vou devolver Vou devolver Quatro vezes mais Quatro vezes mais Jesus ficou muito feliz Jesus? Sim O que que você disse? Nessa casa tem Houve salvação nessa casa né? Houve salvação nessa casa E o céu está muito feliz E o céu está muito feliz Que bom né? Agora eu vou deixar as crianças terminarem de assistir a história aqui sentados Vocês podem entrar e sentar aqui né? E isto pode ficar com a moedinha Depois a gente devolve Você devolve tá? Queridas crianças Esta história que nós acabamos de dramatizar agora Está relatada em Lucas 19 de 1 até 10 Eu quero fazer algumas perguntas pra vocês O que nós poderemos Nós podemos aprender nesta história Durante esta história Enquanto nós a ouvimos Vocês pensaram em alguma lição? Pode falar querido É... É... A gente... Pode falar É... A gente pode ajudar os outros Mas não pode impedir a eles Entrar em lugares pra gente ver Jesus Ah muito bem A gente precisa ajudar as pessoas a encontrar a Jesus E não impedir Aquela multidão fez certo Discriminando Zaqueu Mandando ele embora Não né? Que outra lição a gente pode aprender? Não impedir as pessoas de ver a Jesus Muito bem Pode falar querida É... Que mesmo quando tiver algum obstáculo na nossa vida Pra gente não ver a Jesus Nós não devemos desistir E ficar perseverantes E até conseguir E que bom Zaqueu conseguiu Não conseguiu ver a Jesus Ah mas ele fez uma promessa no final Que que a gente aprende com isso também Tudo aquilo que a gente pegou de alguém Que não me pertence Eu devo fazer o que? Devolver Ele deu a metade dos bens Porque ele tinha conseguido de forma desonesta Será que você não tem alguma coisa pra deixar Pra ver a Jesus? Será que tem alguma coisa impedindo você de ver a Jesus? Quantos de vocês querem ser amigos de Jesus Como foi Zaqueu Que fez tudo o possível Subiu numa árvore Com perigo até de cair e descorregar Não é mesmo? Com aquela roupa grande Foi um pouco difícil E ele foi perseverante E ele encontrou alegria e felicidade em Jesus Eu já vi que vocês já estão levantando a mão Porque decidiram o que? Entregar o coração a Jesus Como fez Zaqueu Que Jesus ajude vocês A deixar tudo aquilo que impede de ver a Jesus E que vocês possam continuar firmes Porque assim vocês vão ser felizes E vão estar morando pra sempre com Jesus Agora eu quero fazer uma oração com vocês Fique em pé quem quer decidir Ser como Zaqueu Não importa o que acontecer Você vai fazer de tudo pra ver a Jesus Vamos fechar os olhos e vamos orar? Querido Deus, muito obrigada Porque estas crianças Neste momento Entenderam a lição Maravilhosa de Zaqueu Não importa o que as pessoas fazem com você As dificuldades Elas precisam avançar e não desanimar Porque quando há o encontro com Jesus Vem a plena alegria e felicidade Que o Senhor possa ajudar a cada uma delas Para que elas vençam as barreiras Entregue o seu coração a Jesus Como fez Zaqueu Em nome de Jesus Amém E sempre depois da história bíblica Vem o momento do apelo O momento da reflexão E na história de Zaqueu Nós temos a transformação de um coração Manchado pelo pecado E que recebeu A estada de Jesus E houve então uma transformação Na vida de Zaqueu Assim como vai acontecer Na vida de cada uma das nossas crianças Que entregarem o coração a Jesus Desde a primeira noite da Semana Santa Compaixão No segundo dia Compaixão pelos incuráveis E a primeira atividade É distribuir para as crianças Fichas coloridas Para que eles escolham O nome de um amigo Por quem eles querem orar Nas suas necessidades E esses nomes Todos serão colados então Na segunda letra Do nosso tema Compaixão Em seguida No momento de adoração E de louvor Neste dia Nós vamos distribuir balões E dentro dos balões Estarão o nome De todas as crianças Que estão assistindo Vamos fazer assim Um sorteio Todos vão levar para casa O balão Com o nome de um coleguinha Por quem eles vão orar Em casa Eles vão estourar o balão E vão descobrir por quem Eles estarão orando Durante 24 horas E o nome da criança Será revelado Na noite seguinte Também temos a marcação Do texto Para esta noite Da história bíblica Que estaremos trabalhando Que é O paralítico de Cafarnaum Como atividade de aproximação Nós teremos Uma venda Para cobrir os olhos De uma criança E nós vamos esconder Dois presentinhos Na sala Com antecedência Nós vamos pedir Para que uma outra pessoa Um outro adulto Que esteja trabalhando Na salinha Dê comandos Para a criança Que está com os olhos vendados Encontrar o presente Que está escondido Mas esses comandos Tem que ser comandos errados Conselhos ruins Para que a criança Tente encontrar o presente E ela não deve Conseguir encontrar Em seguida Uma outra criança Vai passar pela Mesma atividade Olhos vendados Procurando uma lembrança E um outro adulto Vai dar bons conselhos De onde o presente está escondido Até a criança encontrar Qual a aplicação Dessa atividade De que nós temos Podemos ter bons E maus amigos Podemos ouvir bons E maus conselhos E é o que nós vamos ver Nesta noite Com a história bíblica O que aconteceu Na vida do paralítico De Cafarnaum E nós vamos assistir agora A professora Eleninha Apresentando esta história bíblica Utilizando objetos Neste segundo dia A história bíblica Está registrada em Marcos 2 De 1 até 12 Sempre é importante A gente mencionar As crianças Que a história que a gente vai contar Está na bíblia E procurar ler algum trecho Da história Ou parafrasear Em algum momento Nós vamos utilizar Um recurso Agora Com materiais descartáveis Fazendo de conta Que são os personagens Eu vou chamar O Isaac e a Melissa Podem vir meus ajudantes Que vão agora aqui Colaborar comigo Na história de hoje Em Cafarnaum Havia um homem Com a perninha muito torta E porque ele era muito torto Ele não conseguia andar Ele só ficava na sua cama O dia inteiro Vocês acham que a vida De uma pessoa Que fica só na cama O dia todo Não pode caminhar Sair pra fora Ver os pássaros Tomar um banho de piscina Naquele tempo Acho que não tinha piscina Era só rio O lago Mas você acha que é uma vida boa? Uma pessoa que fica só na cama Às vezes dá até Algumas feridas atrás Não é mesmo? Assim era esse homem Lá na cidade de Cafarnaum Quando ele ficou sabendo Que Jesus tinha chegado Naquela vila Ele ficou com o desejo De ir até Jesus Pra pedir o que pra Jesus? O que vocês acham? Curar ele Muito bem Curá-lo E Jesus entrou Sabe aonde? Numa casa Mas a casa tinha tanta gente Quando as pessoas veem a Jesus Jesus Atrai as pessoas Com seu amor Elas começaram a ir Encher a casa E a casa E gente pro lado de fora Da janela E foram chegando Todo mundo apertando A casa tava tão calor Naquela época Um calor muito grande E ele não sabia Enquanto aquelas pessoas Estavam ali Ouvindo Jesus Ele não sabia o que fazer O que que ele fez? Chamou seus quatro amigos Aqui seu amigo Vamos fazer de conta Que esse era o outro amigo E disse assim Ai, mas eu quero ver tanto a Jesus Porque eu sei que Jesus pode me curar Como é que a gente pode fazer? Ah, um deles disse assim Ah, mas a casa tá muito lotada Não dá pra gente entrar Ah, eu já passei lá agora E já vi isso Ah, o outro disse assim Eu tenho uma ideia Sabe o que que a gente pode fazer? A gente pode carregar o nosso amigo Pegar a cama dele Carregar E subir pelo telhado Será que é uma boa ideia? O que que vocês acham? E vocês acham o que? Uma boa ideia? Sim Sim, então vamos fazer? Agora vocês vão me ajudar A carregar Vamos ter que abrir a cama dele Você segura aqui Tá? Melissa aqui Você segura nessa aqui Nessa parte Né? Isso, segura aqui Aqui, Isaac, aqui Isso E agora a gente segura aqui Será que a gente consegue caminhar E levar esse moço todo tortinho Lá pra casa? Ai, nós vamos ter que subir a escada Nossa Aí um foi lá na frente, né? Olha Abriu primeiro o telhado Eles subiram lá em cima Vamos tentar subir Fora aberto um buraco Lá em cima da casa Com muito esforço Quando eles estavam lá Não, leva Levanta mais Ele vai cair da cama Isto Lá no telhado Ergue mais Ele vai cair da cama Isto Quando eles estavam lá em cima do telhado Começou a cair umas palhas de cima Jesus olhou pra cima Nessa hora O pessoal abriu espaço E eles conseguiram colocar o Senhor aonde? Lá no meio das pessoas Aí as pessoas abriram o espaço Ficaram mais apertadinhos também E ele lá na cama E os amigos vendo Que será que vai acontecer? Eles ficaram lá em cima do telhado, né? Mas aqui não dá pra gente segurar Porque eles desceram pelas cordas Eles ficaram lá do lado de fora E sabe o que aconteceu lá dentro? Jesus quando olhou a fé deste homem Que mesmo no ambiente todo apertado Eles não conseguiam chegar E inventaram o jeito de ir pelo telhado Mesmo destruindo a casa daquele homem ali Que eu acho que ele não gostou muito, hein? Ele disse assim A tua fé te salvou Perdoados estão os teus pecados E ele ainda ganhou o perdão dos pecados E quando ele ganhou o perdão dos pecados O rosto dele ficou feliz e radiante Mas Jesus tinha outro presente Qual era o outro presente Que Jesus tinha pra dar pra ele? Pra ele se curar Muito bem Nesse momento Jesus olhou pra ele E disse assim Levanta Toma o teu leito E anda Nessa hora Sabe o que aconteceu com as perninhas dele? Endireitaram Criaram força Ele carregou a sua caminha Pulou de alegria E os amigos ficaram felizes também? Então Oba Fala Que bom E eles foram todos felizes Embora Agradecendo a Deus Pelo milagre que tinha acontecido Muito bem Obrigada Neste momento professores Que as crianças Que ajudaram Saem Sentam na plateia Você dirige as crianças E junto com elas Vai perguntando sobre as lições Que eles aprenderam Como Jesus tem poder pra curar Não só pra curar Mas perdoar os pecados E assim você encerra Com apelo a cada uma delas De acordo com a lição Que está no manual Você também ora com elas E assim você as despede Naquele dia Com a grande lição Jesus também tem compaixão Pelos incuráveis A próxima atividade É a introdução da história bíblica E para este dia Nós vamos fazer com as crianças Uma brincadeira Uma criança vai calçar uns sapatos E nós vamos amarrar os cadarços Um no outro E pedir que ela Percorra um trajeto Ela vai sentir muita dificuldade No segundo momento Eu Que estarei contando a história Ou você que estarei apresentando Vai pegar essa criança no colo E vai ajudá-la a fazer o mesmo trajeto E daí nós vamos perguntar A diferença que sentiram Em tentar percorrer o caminho Sozinhos com dificuldade Em ter um amigo Que ajudou A percorrer o mesmo caminho E o apelo da história Desta noite Do paralítico de Cafarnaum Nós faremos uma atividade Com as crianças Utilizando uma bolsa Bem pesada Vamos pedir que Uma ou mais crianças Tente carregar essa bolsa pesada Exemplificando que O paralítico de Cafarnaum Carregava um peso Que era a sua doença física Mas que na verdade Jesus conhecia Que no seu coração Algo pesava muito mais E o peso Era o peso do pecado Assim acontece com a gente Assim acontece com as nossas crianças Muitas estão carregando Dificuldades e sofrimentos Sem necessidade Sendo que podem levar Para Jesus Que é o maior exemplo De compaixão Dia 3 Compaixão frente a morte Inicie o programa Usando revistas Para recortes Peça que as crianças Recorte imagens De situações Que podem trazer tristeza Cole as imagens Na letra M Da palavra compaixão E converse com as crianças Sobre as coisas Que as fazem ficar tristes Ou até chorar Realize o momento de louvores E oração E faça a revelação Dos nomes que foram enviados Nos balões No dia anterior Quem será que orou por quem? Na história bíblica de hoje A morte estava fazendo Uma pessoa ficar muito triste E Jesus fez um milagre especial Ele mostrou muita compaixão Lembre-se de sempre pedir As crianças Que encontrem E marquem A passagem do dia Que hoje está em Lucas 7 Versículo 3 Os alfabetizados Podem ajudar Os que não sabem ler ainda Mas sempre Abra a Bíblia A cada noite Uma sugestão Para explicar O relato bíblico Sobre o funeral Do filho da viúva de Naim É usar essas plaquinhas De rosto triste E feliz Para cada criança E uma placa grande Para o contador da história E uma caixa de sapato Com um boneco dentro Enrolado em faixas As crianças Devem levantar A placa feliz Para situações felizes E a placa triste Para situações tristes Acompanhando também O professor com as suas placas Ao final da história Um milagre aconteceu Então retire o boneco da caixa E retire também as faixas Que o envolvem O jovem ficou vivo E todos ficaram maravilhados Jesus transformou tristeza Em muita alegria Outra sugestão É encenar essa história Com as próprias crianças Usando faixas de curativo Ou tecidos Quanto mais o público For envolvido a interagir Mais sentido faz a história E a lição a ser aprendida No momento do apelo Pode-se fazer duas brincadeiras Para ajudar a refletir Em grupos pequenos De mãos dadas Com os braços cruzados O desafio deles É desenroscar Uma a uma Sem soltar as mãos Mantendo a roda Até o fim Você professor Após um momento Deve ajudá-los Representando a Jesus Que as ajudará também Nos desafios E necessidades Que a vida As impõe Por compaixão Jesus sempre nos ampara E a outra sugestão É terminar o programa Com a brincadeira Do telefone sem fio A mensagem Que um deve passar Para o outro É Jesus venceu a morte Quando a mensagem For revelada Complete dizendo Que a vitória de Jesus Também é nossa Pois ele garantiu Uma vida eterna Para todos Que o aceitar Ore com as crianças Pedindo ajuda Para os que estão tristes E agradeça Porque Jesus venceu a morte Dia 4 Compaixão Pelos imperdoáveis Conforme as crianças Foram chegando Peça que façam Uma cruz Utilizando palitos De picolé E eles podem ir colando As cruzes Na letra P Da palavra Compaixão No cenário Explique no início do programa Que o tema de hoje Fala sobre perdão Para todos Que se aproximarem de Jesus Arrependidos dos seus pecados A próxima atividade É vendar os olhos De uma criança E numa caixa Você terá materiais diversos Que possuem cheiro Como uma fruta Um sabonete Creme dental Hidratante E outros objetos mais Na história bíblica de hoje As pessoas sentiram Um cheiro muito agradável E puderam identificar Que se tratava de um perfume Muito famoso E muito caro Ajude as crianças A abrirem a Bíblia Mais uma vez E encontrarem E marcarem A passagem Que está em Lucas 7, 48 Para introduzir essa história Você vai mostrar Duas sacolas com moedas Uma com mais moedas Outra com menos Diga que nesse relato bíblico Jesus ensina Algo muito importante Um homem que emprestava dinheiro Tinha dois devedores Um devia mais O outro devia menos Como nenhum dos dois Podia pagar a dívida O homem foi bondoso E perdoou a dívida Dos dois homens Pergunte Qual dos dois devia mais? É interessante Que essa história Seja contada por uma mulher Identificada Como a personagem principal Que é Maria Madalena Jesus participava De um jantar Em sua homenagem Na casa de Simão Um homem que esteve Muito doente E Jesus o curou Enquanto fala Vá arrumando Uma mesa Dos tempos bíblicos Todos estavam ali Comendo E distraídos Quando Maria Madalena chegou Trazendo um presente Caríssimo para Jesus A pessoa que for contar A história Pode colocar um tecido Na cabeça De forma que represente A mulher Com muita gratidão Pelo perdão Que Jesus deu Aos seus pecados Maria Madalena derramou O perfume Nos pés de Jesus E ainda os secou Com seus próprios cabelos Explique Que muitos condenaram A atitude de Maria Madalena Inclusive Simão Então Jesus contou A história dos dois Devedores Para mostrar a Simão Que aquela mulher Devia menos Que ele E mesmo assim Ela estava honrando Seu Salvador Para ajudar na reflexão E no apelo Apresente uma caixa Ou um envelope Em formato de coração Dentro dele Você terá fichas Com palavras Que representam pecados E também Um envelope Em formato De uma cruz Explique Que Jesus É o único Que pode retirar Do nosso coração As coisas ruins Que fazemos Porque apesar de não ter Nenhum pecado Ele carregou Todos os nossos pecados Jesus quer limpar A nossa vida Como fez Com a de Maria E Simão A compaixão de Jesus Por nós Nos convida a viver Uma nova vida A cada dia Ore com as crianças Pedindo perdão Pelos pecados Dia 5 Compaixão pelos que choram Enquanto as crianças Vão chegando Para o encontro de hoje Peça que escrevam Ou que desenhem Usando lápis de cor Canetinha Pecados Dentro do coração Branco E colem Os corações cheios De pecados Na letra A Da palavra compaixão Na abertura Da reunião Explique que Jesus Tem compaixão Por cada pecador E que não existe Tamanho e nem Quantidades de pecados Que Jesus não possa Perdoar Usando imagens De materiais de resgate Dispostas numa mesa Ou painel Combine com as crianças Que você mencionará Situações que necessitam De salvamento E que eles apontarão O melhor meio Para resgate da situação Descrita Por exemplo Um gato ficou preso No telhado Uma criança Ficou ferida Em um acidente Uma casa pegou fogo Um carro Quebrou numa rodovia Explique que Para cada caso Há um socorro adequado Do mesmo jeito Existe uma solução Para salvar o pecador E o perdão É o que vem de Jesus Após essas atividades prévias Realize um momento De adoração Com louvores e oração Para conhecer a história De hoje Mais um dia Peça que as crianças Abram a Bíblia E marquem o texto De referência Que hoje está Em Mateus 5 Versículo 4 Nossas crianças Precisam se familiarizar Com a palavra de Deus E o evangelismo De Semana Santa É uma grande oportunidade Para isso Aproveite bem Para interagir Com as crianças Com a história bíblica A sugestão É espalhar pela sala Cartões coloridos E numerados Com as seguintes palavras Templo Número 1 Orar Número 2 Fariseu Número 3 Publicano Número 4 Perdoado Número 5 Espalhar Esses cartões Pela sala E pedir que as crianças Os encontrem E quem encontrar Estará ajudando Na história E na medida Em que for contando O relato bíblico A criança que estiver Com o cartão Deve se levantar E falar o que está escrito Você professor A medida que for falando Deve mostrar Por exemplo Os dedos Indicando o número Do cartão Que deve participar Se mostrar um dedo A criança que está Com o cartão Um Deverá levantar E ler a sua palavra E assim Sucessivamente Essa é uma atividade Mais para alfabetizados Ou no lugar de palavras Pode-se usar imagens Para os que não são Alfabetizados E que eles possam Participar tranquilamente Como apelo Entregue novamente Corações Para as crianças Com fita adesiva Atrás E faça o convite Para que as crianças Colhem os corações limpos Sobre os corações Cheios de pecados Da atividade Da abertura Enquanto todos Cantam a música De entrega Ou a música tema Da semana Ore Agradecendo a Deus Pelo perdão Dia 6 Compaixão Pelos maltratados Na recepção Entregue folhas Para desenho E materiais de pintura Pedir que as crianças Desenhem objetos Que podem ser utilizados Para ajudar alguém Cole os desenhos Na letra I Da palavra Compaixão No cenário Explique que Jesus Foi um exemplo De compaixão E amor E nós também devemos amar E ajudar a todos Os que precisam Em seguida Pergunte se alguém Sabe o que é egoísta Use um livro velho E apresente A seguinte dinâmica Folhando o livro Representa a comunidade Em que vivemos Seja na família Na escola Na igreja Onde estamos unidos Com outros Devemos viver juntos Em amor Mas o pecado Trouxe um sentimento Terrível O egoísmo O egoísta Não sabe viver Em comunidade E sendo egoísta Pensa que é forte Mas é fraco Unidos Somos fortes Pois um ajuda o outro E assim nos fortalecemos O plano de Deus Para nós É que sejamos Cheios de amor E compaixão Principalmente Pelos que sofrem Não vamos esquecer Do momento de adoração Louvores E oração Com as crianças Peça mais uma vez Que as crianças Encontrem E marquem na Bíblia A passagem de hoje Que está em Lucas 10 Verso 27 Antes de começar o programa Cole Embaixo de uma cadeira Uma bolinha De papel amassado Vermelho E no momento Em que for introduzir A história bíblica Peça que procurem Quem achar a bolinha Vai ganhar um presente Entregue o presente Ao ganhador Mas peça Que ele leia O cartão anexado Ao presente E eu quero ler o cartão Parabéns Você é o rei da bondade Da nossa turma Esse presente Será seu Mas como rei da bondade Você também vai compartilhar O que ganhou Com seus amigos E ao abrir o presente Que ele então encontre Alguma coisa Que possa ser distribuída Entre todos Os seus demais colegas Para explicar a história bíblica Do bom samaritano Use como ilustração Frutas Frutas diferentes Comente que elas Têm características Particulares Como o formato O cheiro O sabor Mas todas são importantes E especiais Na história bíblica de hoje Vários homens conversavam Com Jesus E achavam que eles eram Mais importantes Do que outras pessoas Jesus então contou A parábola Do bom samaritano E você pode contá-la Utilizando figuras Ou encenando Com as crianças Destaque na contação A falta de compaixão Do levita E do sacerdote E o amor Desinteressado Do bom samaritano Para reflexão E apelo Mostre imagens Que representam Riquezas nesta terra Mansões Iates Carros luxuosos Aviões Explique Que as pessoas Pensam Que coisas materiais São seus tesouros Aqui na terra Mas tudo isso perece Casas são roubadas Carros Quebram Os tesouros No céu É que são valiosos Nós levaremos Para o céu Nosso caráter Cheio de amor Amor e compaixão Termine essa programação Com uma proposta De amor prático Entregue uma sacola Para cada criança E lance o desafio Delas trazerem no dia seguinte Algo que possa ser Compartilhado com alguém Pode combinar a entrega Das doações Em alguma instituição carente Ore com as crianças Pedindo a ajuda de Deus Para vencer o egoísmo Dia 7 Compaixão pelos perdidos Para a atividade prévia deste dia Peça as crianças Para completarem Ou desenharem A árvore genealógica De sua família Talvez existam crianças Que não conheçam O pai ou a mãe Que sejam criados Por outros parentes Isso não é problema Auxilie as crianças No que for possível Preencher Cole as árvores genealógicas Nas letras X e A Da palavra Compaixão Explique Que Jesus nos ensina A amar E ter compaixão Pela nossa família Numa mesa Disponha objetos diversos E chame algumas crianças Para observarem Em seguida Cubra os objetos Com um tecido E sem que elas saibam Retire um deles Descubra a mesa E as crianças Devem descobrir Qual objeto Foi retirado Repita a atividade Mais vezes Explique que na história Bíblica de hoje Um rapaz saiu de perto De sua família E seu pai Sentia muita falta dele Lembre-se De usar a Bíblia Auxiliando as crianças A encontrarem E marcarem O texto bíblico De referência de hoje Em Lucas 10 Verso 32 Para a apresentação Da história Do filho perdido Combine com antecedência Com um jovem Para que a conte Usando trajes bíblicos Narrando na primeira pessoa Ao final Como reflexão Converse com as crianças Que essa história Nos ensina uma coisa Precisamos valorizar Nossa família Cada dia a mais Peça que as crianças Falem sobre situações Práticas Que eles podem demonstrar Amor Carinho Respeito Gentileza E compaixão Pela família Como sugestão Para encerrar As atividades Desse dia As crianças Podem fazer Cartões de agradecimento Para entregar Aos familiares Ore Confirmando As decisões Dos que querem Ficar mais partinhos De Jesus E nunca se perderem De seus caminhos Dia 8 Compaixão Sem limites Na recepção Desse último dia De reuniões Nós vamos ensinar As crianças A fazer uma dobradura De casa Que se torna Uma cruz O vídeo De como fazer Essa dobradura Está disponível No Youtube Mas eu quero mostrar Para vocês aqui Como é fácil De fazê-la Pedir que as crianças Escrevam o nome Na cruz E colem na letra O Da palavra Compaixão Que será a última letra A ser completa Com as atividades prévias De cada dia Da nossa Semana Santa Compaixão Para aproximar as crianças Do tema bíblico Desse dia Você vai precisar De duas caixas Encapadas Uma com papel dourado E a outra Com papel dourado Mais preto Por baixo E providencia Uma cruz Maior Do que as caixas Com esses recursos Você vai explicar Que quando Deus criou Adão e Eva Eles eram a sua imagem E semelhança Foram criados Com o caráter Igual ao de Deus Adão e Deus Se encontravam Cada dia Então você pode Unir as caixas Semelhantes Eles conversavam E eram muito amigos Mas infelizmente O pecado trouxe Muitas consequências Ruins E nesse momento Vamos retirando O papel dourado De uma das caixas E o pecado Afastou o homem de Deus E criou um abismo Entre o homem e Deus Mas Deus Em sua infinita compaixão Arrumou uma maneira De reconectar-se Com o ser humano E agora A gente mostra a cruz E a posiciona Como uma ponte Entre as duas caixas Graças A morte de Jesus Por nós na cruz Podemos então Restaurar A cada dia Essa conexão Com Deus E nós colocamos De volta então A caixa Que representa Adão No papel dourado E esse é o plano Compassivo De Deus Para todos nós As crianças Devem encontrar E marcar o texto Bíblico Que está em Romanos 6 Verso 23 A história bíblica Deste oitavo dia Está relacionada Com a criação do mundo Em Gênesis E o plano da redenção Em João 3 Verso 16 Para ilustrar Você vai usar uma caixa Com objetos relacionados Com a criação do mundo Dentro dela Exemplos As flores As flores Peixes Animais O sol A água E também Vai usar uma caixinha menor De presente Com uma pedra Dentro E também Um quadro Com giz E esses recursos Devem ser mostrados Conforme for relatando O modo perfeito Como Deus criou o mundo Para o homem viver feliz E o modo Como Satanás Estragou tudo Enganando a Eva Oferecendo o pecado Disfarçado de presente Por fora Mas dentro Há sempre um engano Sofrimento E tristeza E para explicar a criação A entrada do pecado E o plano da redenção Que foi a morte de Jesus Em nosso lugar Você vai fazer Um jogo de fichas Com perguntas E respostas As fichas Com as perguntas Nós vamos colocar Num painel E as fichas Com as respostas Serão espalhadas E embaralhadas Na mesa Ou no chão Conforme o professor Vai colando As perguntas No painel As crianças Devem procurar A ficha Com a resposta Associando corretamente O personagem Ao que ele fez Recapitulando assim A história da morte de Jesus Para finalizar esse encontro E também a Semana Santa Providencie uma caixa De presente bem bonita Cole por fora A frase Vida eterna E pergunte Quem quer ganhar Esse presente de amor Sem limites de Jesus E dentro da caixa Tem mais surpresas Jesus Quer dar uma linda coroa Para fazer A criança feliz Para sempre Num lugar cheio de alegria Saúde Paz E muitas bênçãos Para finalizar Ore confirmando As decisões De entrega das crianças Professores e voluntários Tenho certeza Que estes temas Serão muito úteis Para as nossas crianças Compreenderem a compaixão A partir da vida de Jesus Que ajudará Cada um imitá-lo Que Deus oriente vocês Neste programa Para evangelizar as crianças Participe também Orando desde já E convidando Seus amigos E interessados Para este evangelismo Recebam a nossa gratidão Pelo empenho E entrega Nesta Semana Santa Com paixão Música 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 Música